Olá, pessoal! Pessoal, vocês conhecem esse refrigerante? Inca-cola! Diferente, né? Amarelo, para chamar de cola. Então, está aqui um produto original da Coca-Cola, só que ele é do Peru, essa Coca-Cola. Então, deixe os seus comentários aí, enquanto eu tomo essa Inca-cola, se vocês quiserem ter mais produtos do Peru. Gastem, é um aroma bom. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou postar mais vídeos no canal desses produtos. Tem uns produtos bem interessantes no Peru. Eu estou com um assim que eu achei totalmente diferente, além dessa Coca-Cola. Claro que não é barato. Essa Coca-Cola aqui, eu paguei R$18,00. Nessa garrafinha aqui, ela tem 600ml. Aí, ela tem de 2 litros e de 3 litros e 4 litros. eu vi a de 3 litros, é R$35,00. E a de 4 litros, R$45,00. A garrafa dessa Coca-Cola. Então, vamos experimentar para ver se é boa mesmo. Não lembra a Coca-Cola. Nada, nada de Coca-Cola. É mais fraco, bem... Nada a ver com Coca. Apesar de ser da Coca-Cola do Peru, eu já tomei... Tem a Coca-Cola do Paraguai e também a Fanta. E lá tem a Fanta de abacaxi. Quando eu for próximo, ou algum local que tiver essa Coca-Cola do Paraguai, eu vou fazer o vídeo para vocês verem. Gente, eu não sei nem especificar o gosto que tem, ó. E um detalhe, ela é desde 1935. Ela tem uma fruta. Não lembra a laranja. É pouca acidez. Ela tem a cafeína e tal. Conta em tartazina. Não sei o que que é isso. Apesar de ser alto em açúcar, né, ela... Lembra aqui com o Kisukinho? Sabe esses Kisukinho que a gente faz? Não é ruim. É boa, mas foge bastante de Coca-Cola. Vamos dizer assim, seria um Dolly. Um pouquinho menos que o Dolly, pelo menos no meu gosto, eu acho um pouquinho mais doce. E no final ele dá tipo um amarguinho. A gente sente um amargo na boca. Esse daqui, ó, não fica amargo. É até interessante, mas é um produto bem fraquinho. Tem uma fruta bem leve. Leve, leve, leve. Que é porque eu bebo tudo, né, gente? E é assim, é totalmente leve. Essa Coca-Cola aqui, né? Inca-cola. Coca-Cola peruana. Interessante. Eu gostei. Tem 84 de calorias. E 20% mais grátis, ó. Dei 20%. Então provavelmente aí seria uns 500ml. Mais ou menos. Então tá aí, ó. Essa é a Inca-cola do Peru. Gostei. Ela é vizinha gostosa. Mata a sede, certo, pessoal? Então tá aí. Deixa os seus comentários. Que nos próximos vídeos eu tenho novidades. Mais novidades do Peru. É uns produtos que falam assim, nossa, vou dar só uma dica suco. Tem suco, tem tipo mingau, chocolate, bolacha. Então tem vários produtos que eu mostrarei nos vídeos anteriores. Então tá aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.